Prometi um presente para o senhor, né, que o senhor também estava com o seu celular bem acabadinho e trouxe isso daqui, ó, pra você. Seu celular estava sem capinha, seu Lala? Estava sem capinha. Que Deus abençoe. Agradeço pelo presente. Sim. Adorei o presente. Vou pôr no meu celular e cada vez que eu pegar o celular e pôr no ouvido, para lembrar na capinha que a bruxinha me deu. Abre aí, tira do saquinho, tira do saquinho, tira do saquinho, tira do saquinho aí, ó, pra ver se o senhor gosta. Faz o react, o celular. E ela é anti-impacto, viu? Se cair no chão, não quebra. Se cair no chão, não quebra a tela do seu celular. Ah, não? Não. Fala aí pro pessoal, o que o senhor achou, como é que ela é, assim? Muito bacana, é duas cores, a minha era uma cor só. Aí, ó, o senhor gostou da cor? Gostei da cor daqui, ó. Cor de ouro. É cor de mel. Cor de mel? Cor de mel? Não é cor de mel? Cor de mel? É. Cor de mel. Cor de mel. É cor de mel mel. Ele vai ficar bonitinho. Deus abençoe você, filho. Nunca deixe de voltar aqui que você me deu de verdade. Amém, receita. Mas eu depois, eu vou lembrar de você, onde você estiver, eu vou lembrar de vocês. Obrigada pelo carinho. Quando eles não me abandonarem e eles me trouxerem aqui pra fazer vídeo pra eles, vou lembrar sempre disso aqui. Já quer beijo na careca, né? É. Começou o drama, já quer beijo na careca, né? Não, ou beijinho na careca. Só quer? Dá um beijinho na careca. Aí, um beijinho aqui é bom. É, velho. Machucar aí, cara. Não tá bom assim. Só dá um beijinho na careca. Segura aqui, segura aqui. Que delícia. Não, não, não. Homem não. Homem não. Homem não. Só, só bruxinha. O quê? Só, só. Só mulher. É eu. E o Henrique? Henrique, não pode dar um beijo não? Oi, Henrique. Não pode ser, você é meu, mas eu não. Você é meu, Henrique. Você é meu amigo. Não, não. Você é meu amigo. É um beijinho só. O Jacarequeiro, né? O peijinho não dói. Respeito aos 80 anos que eu vou fazer. Você vai lá. E um beijinho do Jerry. Um beijinho do Jerry. Não. Do Jerry, não? Cara. Eu não. É bonitinho. É bonitinho. É bonitinho. Nada com o Jerry? O Jerry você não quer, não? Não. É mansinho, seu Lala. Fica pra vocês aí. Pra quem não viu o Jerry, o Jerry é isso aqui, ó. Olha aí. Não, não. É o que eu quero. É, Dana. Eu não quero, não. É da bruxinha. Você não gosta do ratinho? Aí. É do rato da bruxinha. Aí. É o ratinho da bruxinha. É o ratinho da bruxinha? É. Vai passar na televisão, ó. O ratinho. O ratinho é meu, seu Lala. É tio? É. Ele é carioço também. Ele quer beijar sua careca também. Não, 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 não. Olha aí, ó. Olha o bicho, ó. Olha, olha. O senhor, você prefere esse aqui ou você prefere a freira? Qual dos dois? O rato ou a freira? O que é que fala? Eu não. Não, meu Deus. Tá fora. Tô fora. Presente entregue. A freira, você acha melhor? Eu acho melhor a freira. Tá certo. Não, a pressão tem velho lá que fez pra caramba. Ela faz uma careta lá. Presente entregue. Eita, já tá escondendo. Já tá escondendo. Mandando, né, seu Lala? Hoje a Ana fez um pão aqui também pro seu Laércio e pro Henrique também, né? Tava bom, Henrique? Tava bom. Delicioso. Então é isso, seu Henrique. Eu quero a receita. Eu vou passar. O próximo, se preocupando, é o que você vai fazer pra mim o pão. Ah, eu vou. Aí eu vou fazer pra você e depois eu vou fazer só pra mim. Isso, isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho. Beijinho. Vassourinha. Tchau, seu Lala. Dá um beijo na careca, seu Lala. Oh, meu Deus. Agora eu. Segura aqui que eu vou lá. Vai lá, Guel. Homem não.